Eu prometi e vou divulgar os vencedores da promoção da bola de basquete, pênalti e bola oficial da Federação Paulista de Basquete, agradecendo ao presidente Enio Correio, que permitiu esta promoção para vocês que acompanham o programa A Bola Não Para. Os vencedores, arroba Bruninho Lenon, ganhou uma bola de basquete da pênalti e outro Tales Giareta, outro vencedor também dessa bola pênalti, bola oficial da Federação Paulista de Basquete. Muito obrigado a todos que participaram, peço para continuarem seguindo o nosso programa no YouTube, participando das promoções, vem novidade para vocês ainda esta semana, mais novidades no programa A Bola Não Para.